João Marcos, favor, não comparecerá a área de premiação. Masculino, enquanto juvenil, um amarelo. Raul Vazinho e Ricardo Soares, favor, não comparecerá a área de premiação. Masculino, enquanto juvenil, branco, amedadíssimo. Atletas, Wagner, Armand e Lucas, não favor, não comparecerá a área de premiação. Masculino, enquanto juvenil, laranja, meio-médio. Cleber de Souza, Grêncio Maitá, W.O. Felipe Nassilva Lopes, companhia maldista, W.O. Felipe Macoto Olo, Grêncio Maitá, W.O. Masculino, master preta, médio. Pesagem, Marcelo Silva, Alexandre Soares e Rodrigo Godoy. Pesagem, hein? Venha, clima, Carinho. Vamos, Felipe. Vira, vira, vira. Carinho, tira essa mão esquerda e venha, clima. Venha, clima, clima, mão esquerda. Vai virando. Vai virando, põe a escrava. Tira me da lua, põe a esclatura. Acho que nem tô já. Já vem pro Cícero Costa, a recente. Cícero Costa, a recente. Cícero Costa, a recente. A recente. Cícero Costa, a recente. Boa! 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 Gabriel Ferreira, Cia Paulista, Mara Félix. Breno Santos, Leonardo Moraes. Boa! José Neto, Cícero Costa, Mara Félix. Bárbara do Santos, Bárbara de Aracinto. Boa! Não, 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 não. Não, 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 não. Tira a perna pra essa cabeça. Essa cabeça, vamos lá. Essa cabeça, essa. Basta o Padu, aí. Tira a perna pra essa cabeça. Calma, Jéssica Respira, Jéssica Não deixa a palma não, calma Calma, Jéssica Pega as costas Boa, boa Segura, vamos cá Segura, Jéssica Vai virando frente Tira, começa a volta, começa a volta 15 segundos, Jéssica, calma Calma, Jéssica É você, Jéssica 10 segundos, mano 10 segundos Segura, Jéssica Más percorreta a pena Leonardo Leonardo da Silva O Cristiano Costa Última chamada Leonardo da Silva Última chamada